Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde informou sobre o desabastecimento nacional das vacinas tríplice viral e rotavírus. O motivo do desabastecimento das vacinas foi a indisponibilidade de estoques. Nós distribuímos em julho 2 mil doses de vacina, então nós ainda temos essa vacina nas unidades. As unidades de saúde que tem sala de vacina estão com a tríplice viral. O Ministério nos encaminhou uma nota falando da indisponibilidade desse estoque, que esse estoque seria reestabelecido até o final de julho, mas por ser uma vacina importada, ainda iria se passar pelos trâmites alfandegários até que ele pudesse fazer a distribuição em nível nacional para os estados. Já em relação à vacina contra o rotavírus, a distribuição foi suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, devido à constatação de desvio de qualidade em decorrência da perda de integridade das bisnagas durante o processo de fabricação. A gente não sabe quando vai se restabelecer essa questão da distribuição a nível de ministério para os estados, mas nós ainda temos essas doses e ainda tem um quantitativo no estado que o estado vai nos repassar. Então a gente não pode afirmar que nós vamos ficar completamente sem a vacina, por conta desses estoques que nós ainda temos. Até o momento, o Ministério da Saúde não especificou datas para o reabastecimento. Entretanto, tão logo seja regularizado o abastecimento, a Coordenação Municipal de Imunização distribuirá as vacinas em todas as unidades básicas de saúde do município.